Se você quer me ouvir, então eu vou amar Quantas vezes que ninguém pediu pra voltar E você não se importava com meu coração, com meu coração, com meu coração Eu cheguei no fundo do poço Ah, mas a sua voz mudou Alô, meu povo, vai começar de novo Galera, Eduardo Costa vem a público e faz alguns desabafos E vou colocar pra vocês na íntegra aqui Tudo que o Eduardo Costa revelou sobre a real situação dele Porque, gente, realmente é o assunto do momento, né? As pessoas estão comentando muitas coisas Inclusive, vou colocar pra vocês aqui Algumas situações em que as pessoas comentaram coisas terríveis aí sobre o Eduardo Costa Mas ninguém melhor do que o próprio Eduardo Costa Pra esclarecer essas coisas, né? Já que o Eduardo Costa tem aí milhões e milhões de fãs espalhados pelo Brasil e até fora do Brasil Então é claro que os fãs questionam Os fãs de bem, as pessoas que têm a mente sadia Os fãs de bem comentam coisas sem atacar o artista Sem divulgar mentiras sobre o artista Sem inventar coisas pra tentar denegrir a imagem do artista Mas tem aquelas pessoas ruins, as pessoas do mal Que querem a pior situação pro artista Então a gente tá aqui pra esclarecer a verdade Aqui é um canal 100% sertanejo Que tem um compromisso com o sertanejo Com os artistas sertanejos E aqui a verdade sempre vem à tona Então vou colocar na íntegra aqui O próprio Eduardo Costa esclarecendo aí Sobre essa situação dele que tem sido o assunto na internet As pessoas comentam de tudo quanto há coisas que vocês possam imaginar E vou colocar aqui algumas das situações Em que eu vi pessoas comentando coisas terríveis aí sobre o Eduardo Costa Que eu vi que algumas situações são mentiras, tá? Inclusive dele tá caindo de bêbado no palco, coisas assim Porque, gente, o Eduardo Costa, além de ser um baita de um cantor Ele também é um ator, né? Ele sabe atuar muito bem Que, inclusive, quando eu entrevistei... Aliás, quando eu tive uma resenha aí com o Zezé de Camargo recentemente Eu falei, Zezé, quem que bebe mais? O Leonardo ou o Eduardo Costa? O Zezé falou, Fábio, ele faz muita encenação Ele é mais um ator O Zezé me falou isso, né? Eu até postei pra vocês aqui o Zezé falando isso pra mim E faz sentido Então o Eduardo, ele é muito ator também ali no palco Ele faz toda a encenação, além de cantar demais Ele também tem esse lado de ator, né? Ele já me falou isso também Mas as pessoas só querem o pior lado da situação Inclusive, esses tempos atrás, o Zezé fez uma imitação de bêbado No outro dia já tinha gente falando que o Zezé tava caindo de bêbado Que não sei o quê O cantor sertanejo Zezé Den Camargo divertiu os fãs Fazendo humor Daqui pra baixo, eu comando, entendeu? Bora Bora, chama ela lá, chama ela lá Escorra não, caralho Ó o fantasma Arruma a gasma Só de ver essa cena, já senti o vento forte Faz um vento forte Faz um vento para tudo A gente não vai dar o cheiro do para tudo Você já viu um pé do dedo? Como é que é? Como é que fica o pé do dedo? E corre pra segurar Porque ele tava no pariu Alô Vamos embora Não pare O tempo tem que dizer que ele fez o oposto E era apenas uma imitação de bêbado O que o Zezé tava fazendo Então as pessoas sempre As pessoas ruins, da mente ruim Sempre querem ver o pior lado do artista Mas vamos colocar aqui agora pra vocês A real situação do Eduardo Costa Ele mesmo comentando sobre isso aí E vocês vão deixando aí As opiniões de vocês Ah, mas a sua voz mudou Um certo tempo Então Esse certo tempo O que que acontecia comigo? Eu estava uma pessoa Vivendo muitas turbulências emocionais E que eu não tava ciente disso Porque eu não parava pra pensar nisso Eu não tava conectado Com a conexão mais importante Que é com Deus Com o eterno Então eu precisava me conectar Eu não fiquei mágoa pra me conectar com Deus Na pandemia Eu passei dias e dias difíceis Mas Deus Quando eu cheguei no fundo do poço Que eu achei que já estava no fundo Deus ainda me levou Me deixou ir Pra o profundo Quando eu cheguei no profundo Deus estava lá E ele me tirou de lá E aí Ele me deu paz Quando eu treinava Eu era Puxa vida Eu era um cara cheio de bomba no corpo Usei muito Me arrependo profundamente Não conselho ninguém a usar isso É a pior droga que existe Se prejudicar só o corpo Ainda até era aceitável O que não é Mas deixa a cabeça da pessoa Muito perturbada E eu fiquei Eu passei por uma fase muito difícil Por causa disso Então eu não aconselho ninguém a tomar E aí perdi Perdi trinta e tantos quilos Em três meses Graças a Deus Uau Eduardo É realmente Aí vira que a conversa Eduardo tá doente Porque essas pessoas Começam a especular Vocês acostumaram a me ver Muito grande Muito musculoso Depois gordo Então vocês não estavam lembrando Mais daquele cara Que pesava sessenta Sessenta e cinco quilos E eu tô feliz pra caramba Eu fui brincar com meu filho Na porta de casa Assim na fazenda A minha esposa filmou O que é 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 E você não se importava com o meu coração, com o meu coração, com o meu coração, quer saber, você não sabe a verdade do meu coração, e o que tem comigo eu desejo, eu não desejo. O que é isso? Topado. Então o cara está trabalhando muito. Então uma pessoa que está, da forma que as pessoas estão falando por aí que ele está, jamais ele teria disposição para trabalhar como ele trabalha. O Eduardo Costa hoje, de artista sertanejo, é um dos que mais faz show. Ele está entre os cantores que mais trabalham, que mais fazem shows, e tudo show lotado, e o cara cantando pra caramba. Então gente, vamos parar com esse mimimi, com esse pessimismo, e agradecer a Deus pela vida do Eduardo Costa. Mas deixe aí nos comentários as suas opiniões. E aí